You, you, you California Dreaming Project Internado em pesadelos Convivendo com meus erros O tempo é curto, eu sou ligeiro, mano Meia noite a carga chega e eu não posso vacilar, não Internado em pesadelos Convivendo com meus erros O tempo é curto, eu sou ligeiro, mano Meia noite a carga chega e eu não posso vacilar, não Não há preço que pague minha liberdade Visões erradas passadas fazem pesa no presente Coleção pra sempre, então Mantenha tua conduta ou resolva se bom pra sempre Na noite a carga chega, o lobisomem Tô na espreita pronto pra atacar, respeita as normas Ou as coisas saem do normal Os cara tem instinto letal e não come a dias Tem sangue nos olhos e é do tipo ódio Sua assinatura é falsa e tu acha que eu não sei Respeito vem pro tempo e nessas terras antes de se achar descobrido Que ladrão não pode vacilar Internado em pesadelos Convivendo com meus erros O tempo é curto, eu sou ligeiro, mano Meia noite a carga chega e eu não posso vacilar, não Internado em pesadelos Chegou especiaria, verde florescente nem queria Vendo alegria, mas tem que pagar em dia Porque os remédios normais não amenizam pressão Eu tenho o Nectar que te deixa doidão Matéria-prima dos antes, faço nevar nos trópicos Roubo é o carai, bagulho agora é tosse O Jaque-Cenino Brau, igual no Jackseed 2K de pasta base, o céu é o limite O jogo ganha tudo dado A coca vem no helicóptero do deputado Arrego pago, minha multinacional é ilegal Ilegal, todo dia eu vou abrindo uma nova filial Veneno se vende, não me preocupam com o mercado Meu produto é melhor, nunca falta viciado Lucravera firma crescendo Datinha ao caralho, meu nome agora é Zé Pequeno Ah, mas tem que gravar aqui, meu nome agora é Zé Pequeno Fazer 12, 12 no pet, pronto pra luta A vida é puta e nós, fode como se essa noite vocês estão brincando com a morte Não posso vacilar, vacinar o corpo contra a maldade que existe em todo lugar O comércio, liga no S, o lucro menos um 10 Não ganho em cima da carga o dobro, mas não agresse pelo pedaço Quem compra financia a onda, quem fuma propria na onda Quem perde na rua pros cana, tendo sorte até engana Mas não posso vacilar, sem essa de celular Produto grana e lugar, frieza na conclusão Sou contato do contato, sem contrato Pra esse mato que fumado dá um barato Um retrato da chapação, claro que é tudo abstrato Isso aqui foi cantado Um sentido figurando sobre negociação Jax, 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 Jax Senino Brauta Tranquilo Eu não posso vacilar Eu não, eu não, eu não, eu não, eu não, eu não posso vacilar Tranquilo Andando C4 Se continuar, detectarão a sua posição foi comprometida E eliminados